Música Aleluia! A vida é meu Deus! Música Aleluia! Vamos pra glória ao Senhor! Música Música Operando Deus Quem pede lá? Operando Deus Quem pede lá? Operando Deus Quem pede lá? Operando Deus Mais uma vez! Operando Deus Operando Deus Quem pede lá? Operando Deus Quem pede lá? Operando Deus Se te lançar Se te lançar Maldiço Que Deus vai desfazer Tá com muita gente Grande não pegue você Se a barra se levantou Só pra te derrubar Não te usava acima de tudo Pra te abençoar Quando eu ser teu de uma família Ninguém vai tomar Hoje o meu Deus Só ordena não tirar a mão do mar Na mão na casa da empresa Ele não vai entrar Porque Deus Só ordena não tirar a mão do mar Se ele derrubar Se ele derrubar da bandeira Deus vai derrubar Hoje Deus vai quebrar tudo Pra te abençoar Só nem você que crê É... Operando Deus Vai baixar Operando Deus Operando Deus Oi glória Operando Deus Cease非 Operando Deus Cease非 Quebra tudo Quebra tudo O eternidade desse corpo Vai quebrando Deus E quebra tudo Quebra tudo Toda friasa desse mundo Vai quebrando Quebra tudo Quebra tudo Deus Toda a vacuna do diabo vai quebrando Deus E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Deus Quebra a bandeira do diabo da vitória Só se tem crente Eu vou operando o Deus Operando o Deus Agora é Agora é Operando o Deus Agora é Eu vou rir no meio do fogo Ele é o dono da glória É o Deus vivo Ele cala o mais preverso e inferno Deus forte e valente É o nome adentro Ele ganhou a presença desse Deus aqui Só quem tá ligado é quem pode o sentir Você sente Ele tá aqui Faz barulho aí Aleluia Faz barulho aí Faz barulho de glória Porque Jeová tá mandando vitória Faz barulho aí Faz barulho aí Faz barulho de glória Porque Jeová tá mandando vitória Faz barulho aí Faz barulho de glória Porque Jeová tá mandando vitória Faz barulho aí Faz barulho aí Faz barulho de glória Porque Jeová tá mandando vitória Jeremias Jeremias se levanta Se levanta Jeremias Põe aqui nessa igreja Tem mistério e profecia Desce a casa do Aleiro Hoje eu vou te mostrar Que sou Deus de Israel E quem manda nesse lugar Ai, 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 ai Olha o vaso gemendo na mão do meu pai Ai, 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 ai Esse Deus é tremendo Esse Deus é de paz Ai, 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 ai Olha o vaso gemendo na mão do meu pai Ai, 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 ai Esse Deus é tremendo Esse Deus é de paz Ai, 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 ai Olha o vaso gemendo na mão do meu pai Ai, 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 ai Esse Deus é tremendo Esse Deus, olha só Faz o que tiver quebrado O Aleiro é sá de olho Se teu vaso tá rachado Jesus vai fazer você de novo E tem crente que tá chorando Passando por provação E se é Deus te amassando Pra te entregar uma nova unção Vai te amassar Hoje o velho vai te amassar Vai te amassar Hoje Deus vai te amassar Vai, vai te amassar Vai e vai te amassar, vai e vai te amassar É calabacho, derrota pra essa Ai, 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 ai Pode passar o geminho na mão do meu pai Ai, 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 ai Esse Deus é fredido, esse Deus é demais Ai, 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 ai Seu santo é um grande Deus aí, meu irmão Diga assim, ninguém vai me calar Ninguém pode te calar nem te parar Porque tu é ferramenta, no amor de Deus Deixa Deus te usar Pra mandar calabachê A glória a Deus Vamos adorar o Senhor, Ele tá aqui nesse lugar Dá glória Aleluia Dá glória a Deus Ninguém vai me deter, ninguém vai me calar Eu sou ferramenta na mão de Jeová Ninguém vai me deter, ninguém vai me calar Eu sou ferramenta na mão de Jeová Ninguém vai me deter, ninguém vai me calar Eu sou ferramenta na mão de Jeová Ninguém vai me deter, ninguém vai me calar Eu sou ferramenta na mão de Jeová Olha só Daniel é um indigno Tentaram calar, mas era a ferramenta Na mão de Jeová Tentaram prender, tentaram acusar Mas profeta de Deus não para de orar Jogaram na cova pra tentar matar Mas foi verga de tempo e pra aquele lugar Quem entrou na cova com o João Daniel Foi o próprio leão da tribo de Jeová Não glória não Ninguém vai me deter, ninguém vai me calar Tu é ferramenta na mão de Jeová Ninguém vai me deter, ninguém vai te calar Tu é ferramenta na mão de Jeová Ninguém vai me deter, ninguém vai me calar Eu sou ferramenta na mão de Jeová Ninguém vai me deter, ninguém vai me calar Eu sou ferramenta na mão de Jeová Olha só Paulo e Silas jogaram naquela prisão Amarraram os pés, amarraram as mãos Tentaram bater, tentaram açoitar Mas levita de Deus, não para de orar Dentro da meia-noite eles foram cantar E o anjo de Deus começou a bradar Fez grande terra e volto naquela prisão Prato de livramento e de libertação Agora olha, ninguém vai me deter, ninguém vai me calar Eu sou ferramenta na mão de Jeová Ninguém vai me deter, ninguém vai me calar Eu sou ferramenta na mão de Jeová Ninguém vai me deter, ninguém vai me calar Eu sou ferramenta na mão de Jeová Ninguém vai me deter, ninguém vai me calar Eu sou ferramenta na mão de Jeová Pode o capeta tentar te calar Pode o diabo tentar te parar Não vai resistir, não vai conseguir O Senhor expulsa ele agora Toda obra ao contrário ele vai desmanchar Toda frente sabe o marão pra cortar O fogo de Deus aqui já caiu E o inimigo contato com eu e fugiu Ninguém vai me deter, ninguém vai me calar Eu sou ferramenta na mão de Jeová Ninguém vai me deter, ninguém vai me calar Eu sou ferramenta na mão de Jeová Não vai te deter, não vai te calar Não vai te deter, não vai te parar A igreja de Deus é continuar de pé E quem para é essa igreja Satanás não cala essa igreja Mas eu sou ferramenta na mão de Jeová Me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe Eu sou ferramenta na mão de Jeová Vai, Glória!